Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e o tema de hoje é CTR ou taxa de cliques, também conhecido como Click-to-Rates. Hoje nós vamos falar sobre o que o CTR é, fora a nomenclatura, como é que ele funciona e a melhor dica para você melhorar o teu CTR. Ele é uma métrica e essa métrica é utilizada para melhorar os seus anúncios. Se você gostou desse tema, clique no botão curtir para jogar esse vídeo para mais pessoas Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Então, na verdade, o CTR basicamente é uma métrica. Normalmente essa métrica é utilizada para medir a qualidade do seu anúncio. Então se você criou um anúncio no Facebook ADS, no Google ADS, essa métrica do CTR consegue medir a qualidade da tua redline, do seu título e da tua descrição do anúncio. Vamos imaginar o seguinte, você criou um anúncio lá e a pessoa visualizou, será que o teu título está chamando a atenção? Será que você está se comunicando com o público certo da maneira adequada? Você melhorando esses pontos, o CTR vai ficar melhor, certo? O CTR é uma métrica que leva a seguinte consideração. Vamos supor que tu entregou o teu anúncio para 100 visualizações, né? 100 pessoas visualizaram esse anúncio e você teve 10 cliques. Nesse caso, o teu CTR, ele é 10%. Então, basicamente, é o número de cliques que você teve, né? O número de visualizações dividido pelo número de cliques que você conseguiu. E quanto melhor for a tua taxa de CTR, significa que mais cliques você está tendo dividido pelo número de impressões. Por isso que a otimização do CTR, ela é muito importante, muito relevante. Imagina só, se você tem um anúncio e o CTR desse anúncio não está muito bom. Você está entregando o teu anúncio para 100 mil pessoas. Se você tem um CTR muito baixo, sei lá, de 0,01, você vai ter um resultado péssimo, certo? Agora, se você está tendo um CTR de 2%, como você tem muita visualização, você melhorando o CTR, automaticamente você vai conseguir melhorar a tua taxa de cliques, que por consequência, mais pessoas vão serem atingidas. Então, a grande sacada do CTR, uma sugestão que eu tenho agora para a melhoria do CTR, é você utilizar o modelo AIDA. Eu vou deixar um link aqui na descrição, a produção vai colocar um link aqui na descrição, de um conteúdo no nosso blog explicando exatamente o modelo AIDA. O modelo AIDA, na verdade, é um método e você pode utilizar esse método para aplicar no seu CTR, no seu anúncio, perdão, certo? Então, quando você for criar o teu anúncio, seja uma imagem ou texto, você tem que lembrar sempre o seguinte, deve chamar a atenção, então, na hora que a pessoa visualiza o seu anúncio, deve quebrar um padrão. Então, existe uma quebra de padrão. Quando existe uma quebra de padrão, tende a chamar mais a atenção das pessoas. Então, utilize um texto, utilize imagens que quebrem padrões. Primeiro ponto, então, no modelo AIDA, no método AIDA, atenção, depois a gente tem que chamar para o interesse, apertar o desejo e em seguida fazer a pessoa fazer a ação, ou seja, o CTA, o Click to Action, né? Call to Action. Então, basicamente, para você melhorar o teu CTR, você precisa compreender todos esses pontos. Então, segue o modelo AIDA, clica no link abaixo, que tem bastante informação para você aprender. E se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo, clique no botão curtir para jogar esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Um grande abraço, tchau, tchau!